Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Elisê Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Comece agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, também é transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que Deus prospere você, minha irmã, que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui então para mais um dia de oração, desta campanha onde nós estamos orando, é uma oração baseada nos Salmos 23. Vamos lá? Pois bem, querido e querida, veja só, eu vou convidar você para se inscrever no canal, e por favor, se inscreva. E ao se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, sabe para quê? Para quando nós postarmos um vídeo aqui, ou entrarmos ao vivo, né? Vocês estão percebendo que desde a semana passada e retrasada, eu estou fazendo muita live ao vivo, para você receber essas notificações e vir juntamente conosco aqui orar e receber também mais de Deus, mais bênçãos, tá bom? Eu vou deixar aqui nas descrições também, para você se inscrever no canal Fala Pastor. Eu estou colocando vídeos de estudos, pregações, ministrações, algumas que eu já tenho aqui, e outras, né, que eu vou estar criando aí ao longo desse processo, para postar lá, para trazer conhecimento para a tua vida. Então, está aqui abaixo nas descrições, se é inscrito no canal Fala Pastor, tem um link, é só você clicar, ok? E já marque logo o seu gostei, seu joinha, deixa o seu like aqui nesse vídeo, e vamos lá, eu vou compartilhar com você aqui um testemunho de bênção, um testemunho de vitória, um testemunho de milagre. Veja só o que Deus está fazendo aqui, através desta programação e desses vídeos. Boa noite, Pastor Eliseu. Eu quero dar o meu testemunho, é sobre a oração da causa dos impossíveis. Eu estava com uma situação muito séria na minha casa, a gente tem um gatinho, a gente tem ele como uma criança, né, eles são muito amados. Então, a gente, ele teve um problema de obstrução urinária, e é caríssimo para mandar, fazer essa operação, né, e a gente ficou desesperada aqui tentando salvar ele e nada. E quando foi um dia, eu estava aqui muito, muito desesperada, e eu procurei um vídeo no YouTube, né, comecei a orar por ele, né, e eu vi a oração da causa dos impossíveis de 21 dias, e eu tive a minha bênção no mesmo vídeo, que, na verdade, eu vim ver primeiro o segundo dia de oração, não foi nem no primeiro, porque eu não encontrava, estava meio perdida. E daí, depois foi que eu organizei e fiz a minha oração novamente desde o primeiro dia, né, porque eu comecei no segundo, e esse vídeo do segundo dia foi onde eu tive um milagre de Deus, porque meu gatinho estava já morrendo, ele estava duro, de tanta dor já, porque ele não conseguia fazer o xixi, só através de remédio caseiro que a gente estava dando, e eu desesperada, sem ter condições de levar ele no veterinário, que é caríssimo, e o que aconteceu é que eu disse, meu Deus, me ajuda, não deixa meu gatinho morrer, porque meu filho é muito apegado, ele é muito, ele é um gatinho ainda novo, né, e como ele é castrado, a gente deu uma ração que não sabia que ia fazer mal, e aí fez mal, e daí a gente, eu comecei a orar, a orar, a orar, e o meu esposo ligou para mim dizendo que ele já estava morrendo, não adiantava mais comprar a ração, que é boa para esse problema, e caríssima também, mas a gente deu um jeito de comprar a ração assim mesmo, eu falei para ele, não, vai lá e compre, deixa aí no quarto, que ele vai comer, e quando foi 20 minutos depois que eu fiz a oração, meu filho liga para mim, mãe, o gato está mexendo tudo, ele está comendo, o gato está melhor, entendeu, e o gato já estava assim, se escondendo já, ele se escondeu até debaixo do fogão, já morrendo mesmo, porque eu já vi outro gatinho meu morrendo, e eu sei como é que eles já estão, quando eles estão morrendo, e meu Deus ressuscitou através da oração, e tem pessoas que até riem da minha cara quando eu falo isso, mas eu acredito no Deus, Deus que salva, Deus que cura, Deus que liberta, e mesmo eu ter o meu milagre, no primeiro dia, eu continuei orando os 21 dias, e continue orando os outros salmos, os 23 também, eu estou orando porque eu adorei as orações através do Senhor, que são abençoadas, e eu indico para as pessoas que tiver com os problemas impossíveis, que acham que é impossível de ser resolvido, que Deus não vai resolver, creiam, porque Deus existe, e Deus faz milagre, e Deus é o Deus do impossível, Ele faz o impossível acontecer, boa noite, fiquem com Deus, e acreditem gente, que Deus existe, boa noite, muito obrigado pastor, fiquem com Deus, meu nome é Nalva Silva, moro em Manaus, Amazonas, boa noite, meu nome é Nalva Silva, de Manaus, Amazonas, Glória a Deus, que bênção né irmãos, veja só, se você também recebeu, uma bênção, um milagre, e quer testemunhar, para edificar a fé dos irmãos, como você, está ouvindo esses testemunhos, eu quero convidar você, a compartilhar conosco, o seu testemunho, você vai gravar um áudio, você vai gravar um vídeo, e vai nos enviar, vai enviar para esse WhatsApp, que é o 62-98610-2866, ao enviar o seu testemunho, para o nosso WhatsApp, não se esqueça, de falar o seu nome, o nome da sua cidade, e também, enviou, digite lá, escreva, meu testemunho, para que nós venhamos saber, que aquele áudio, e aquele vídeo, que você, está nos mandando, é você contando aí, o seu testemunho, tá, tenta irmãos, fazer em áudio, tenta fazer em vídeo, tem muitas pessoas, que mandam texto, para nós, que recebeu milagre, que recebeu a bênção, mas o interessante, é você, é as pessoas, ouvirem a sua voz, porque se eu pegar, esses textos aqui, depois o povo, vai estar falando, ah, mas esse testemunho aí, é fojado, mas, quando as pessoas, ouve a própria pessoa, falando, é muito mais impactante, tá bom, então, faça isso, e envia aí, o seu testemunho, para nós, tá, dito essas coisas, agora nós vamos orar, e esse primeiro período, de oração, você já sabe, é o período, que você vai orar, juntamente comigo, tá bom, vamos orar então, é momento, de oração, repita assim comigo, Adonai, o Senhor, meu Deus, é o meu pastor, e nada, me faltará, ele, não me faltará, contigo Senhor, não me falta nada, porque o Senhor, é quem me preenche, guia-me, me leva, me conduza Senhor, a pastagens, verdes, verdes pastos, e neste lugar, me faz descansar, que toda luta, toda guerra, toda batalha, toda peleja, vem a cessar, e que a vitória, o milagre, a bênção, do Senhor, seja para com a minha vida, para águas tranquilas, me leva Senhor, aqui, nós temos dois elementos, pastagem, e água, é, aquilo, que uma ovelha precisa, bom pastor, mata, a minha sede, e a minha fome, que eu tenho de vencer, de prosperar, de ser feliz, de ter saúde, de ver, a minha família, sendo alcançada, pelo Senhor, faz, com a que a minha alma, seja, acalmada, refrigerada, que a minha alma, retorne, ao estado, de confiança, de fé, otimismo, e perseverança, e tudo que é contrário a isso, fadiga, estresse, desânimo, preguiça, passividade, eu rejeito, guia-me, pelo caminho da justiça, me faz justiça Senhor, em tudo aquilo, que eu tenho te pedido, bom pastor, tu és o meu advogado, e também o meu juiz, julga, todas as causas, que eu tenho apresentado, para a minha vida financeira, família, vida espiritual, vida amorosa, para todas as áreas, guia-me, por esse caminho de retidão, por amor o teu nome, o teu nome, que é sobre todo nome, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor, me abençoa, e ainda, que eu passe, que eu ande, que eu esteja, ou que as pessoas, que eu tenho apresentado, e representado, nessa campanha, ainda, que estejam passando, pelo vale da morte, trevas, escuridão, pelo vale da miséria, da humilhação, pelo vale, que traz aí, doenças, enfermidades, caos, problemas, não temerei, mal algum, não temerei, a calamidade, não temerei, a morte, a doença, não temerei, nenhum destes males, porque eu sei, que o Senhor está comigo, tu és, Espírito Santo, a minha companhia, com a tua vara, com o teu cajado, me consola, me conforta, e esse cajado, é a representação, do cetro, o cajado, representa poder, autoridade, libera poder, e traz, neste momento, a destruição, de todo mal, diante de mim, prepara Senhor, na presença, dos provocadores, dos inimigos, daqueles, que procuram, minha alma, Senhor, prepara esse momento, para que eles vejam, a unção do Senhor, o óleo, para ungir a minha cabeça, e confirmar a minha vitória, confirmar Senhor, que tu és Deus, na minha vida, e tu não é homem, para mentir, faz, com que esse óleo, da unção, que é a representação, do Espírito, Santo de Deus, encha-me, enche o meu cálice, a minha alma, o meu espírito, encha-me, totalmente, até, que eu venha, transbordar, certamente, a bondade, a benevolência, a misericórdia, a salvação, a salvação, me seguirá, seguirá, minha família, por causa, dessa oração, e não só seguir, como alcançar, todos os dias, de nossas vidas, voltarei, para habitar, estarei sempre, para o resto, da minha vida, e para toda a eternidade, na tua casa, na tua presença, me honra, Senhor, neste propósito, e vem, bom pastor, e me abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, né, então, vencemos aí, o primeiro momento de oração, e agora, nós vamos para o segundo momento de oração, onde eu vou orar por você, mas também, não é para você ficar calado, passivo, só ouvindo, não, você vai especificar, o que é que você quer, que o bom pastor, faça por você, não é eu sou eu, não é eu que sou o bom pastor, é Jesus, o nosso bom pastor, o que é que você quer, que ele faça por você, então, você vai especificar agora, na hora da oração, não dá tempo de a gente especificar tudo, e também, a gente não sabe tudo, o que está se passando, com as pessoas do mundo todo, né, então, a gente tenta aqui especificar, algumas coisas que mais acontecem, para identificar, mas se você falar daí, irmão, irmã, eu vou falando daqui, nós vamos se unir, um propósito, e a Bíblia diz que, tudo aquilo que dois ou mais concordar, aqui na terra, isso é feito no céu, então, pronto, acabou, é a oração da concordância, você concorda, e eu concordo, e nós vamos receber de Deus, tá bom? Então, você vai fazer isso, ok? Mas antes, eu vou te convidar, para você estar aqui juntamente conosco, na nossa igreja, na Cavode, Comunidade Apostólica, muitas pessoas perguntam, o que significa Cavode, pastor? Cavode, é uma palavra hebraica, que significa glória, tá bom? Venha participar dos nossos cultos, das nossas reuniões aqui, que é, na rua C209, número 102, quadra, 512, lote 21, no bairro chamado Jardim América, em Goiânia, Goiás. Venha participar, os nossos cultos, é segunda-feira, sete e meia da noite, quinta-feira, sete e meia da noite, e domingo de manhã, nove e meia da manhã, venha participar, porque eu tenho certeza que será a benção de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora, eu vou orar por você, vou abençoar a tua vida, você já sabe, tá sentindo dor, coloca a mão aonde tá a dor, caso são vários os lugares que tá doendo, que tá o sintoma da enfermidade, da doença, só coloca a mão no coração, que já serve, né? Do coração procede todas as fontes da vida. Então, coloque a mão no seu coração, e nós vamos profetizar, que a glória de Deus vai vir sobre a tua vida. Se na hora da oração você sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, se essa ânsia de vômito evoluir para um vômito mesmo, não se preocupe, tudo isso é normal, é por causa da libertação, nós estamos pegando pesado nisso, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, e vai te honrar poderosamente, tá bom? Dito essas coisas, agora eu vou orar por você, e você vai orar daí, em nome de Jesus. Oramos! Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, Pai. Em mais esse dia de oração, Pai, nós determinamos agora, Pai, que a manifestação do teu poder, que a manifestação da tua glória, Senhor, seja real. Eu não canso de pedir, Senhor, de insistir, que a unção do bom pastor, que a manifestação dele, ocorra agora, aconteça agora, aquele bom pastor que, dá a vida pelas ovelhas, e deu, na cruz do calvário, o bom pastor que traz a ovelha nos ombros, que cura as feridas dela, que vai de encontro, aquela ovelha que está perdida, ó Senhor, quantas vidas, quantas almas, quantas pessoas da família do teu filho e da tua filha, Pai, estão perdidos, Pai, perdidos nos seus caminhos, pelas escolhas, escolhas, meu Pai, seculares, mundanas, pecaminosas, e essa pessoa tem trilhado um caminho da perdição, é o caminho da porta larga, Senhor, que o teu espírito vá, ao encontro dessas vidas, liberta das drogas, colocando nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do êxito, do narguilê, libertando das prostituições sexuais, da incredulidade, do coração de pedra, das idolatrias, das feitiçarias, dos encantamentos e das magias, do engano das seitas, liberta, Senhor, e traz agora, saúde, como nós temos dito, tu és o bom pastor, que cura, que cuida, que zela, que vela, pela vida da ovelha, tu és Jeová, Rafa, o Deus que sara, cura essa pessoa agora, que está sentindo dor, que está enferma, que está atrofiado, atrofiada, que está com um diagnóstico de diabetes, de pressão alta, vai curando, Senhor, toca agora, Pai, e toda resistência espiritual que gera isso, é quebrada, miopia, glaucoma, catarata, estigmatismo, estrabismo, sinusite, gastrite, tendinite, laberintite, rinite, estomatite, pancreatite, pneumonia, asma, bronquite, tuberculose, Senhor, essa pessoa que tem uma sequela de um AVC, de um acidente vascular cerebral, de um derrame, Senhor, está com a banda do corpo, uma parte do corpo, a fala, o movimento, tudo comprometido, Pai, atrofiado, cura ele agora, cura ela agora, Senhor, e restaura plenamente, Pai, a saúde do teu filho, e da tua filha, e todas as enfermidades e doenças, que não dá tempo da gente citar aqui, mas em conexão, em união, Pai, o teu filho tem orado, a tua filha tem orado, toca ele agora, e toca ela, e não somente, Senhor, nessa área, da saúde, e da família, como nós apresentamos já, eu quero que o Senhor, vá de encontro agora, Pai, na vida financeira, Senhor, nós falamos de pastagem, é onde a ovelha vai se alimentar, quantos dos teus filhos, e das tuas filhas, Pai, tem fome, fome, meu Pai, não de comida e de bebida, mas fome, de ser feliz, de prosperar, de alcançar uma prosperidade residual, e o que ele tem vivido, é miséria, pobreza, dívidas, é a falência, é a escassez, é as portas fechadas, são processos judiciais, que estão lentos, ou travados, ou até mesmo, que, em algumas instâncias, ele já perdeu, mas tem fé, que ainda pode recorrer e ganhar, Senhor, faz, Pai, faz o teu filho, ganhar essa causa, libera a pensão, a indenização, a aposentadoria, o benefício, a herança, processo criminal, processo internacional, e que, no nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o teu filho, e a tua filha, Pai, está colocando diante de ti, realiza, executa, abençoa, honra, Senhor, quantas pessoas não tem votos, Pai, mas estão esperando, o milagre acontecer, para honrar, Senhor, e tu conhece, os corações, honra, Pai, oro também, Pai, para que a vida amorosa, venha mudar, nós lembramos aqui, Senhor, do cajado, no estudo, Senhor, nós estudamos, que o cajado, era usado, pelo pastor, para defender, as ovelhas, contra, as ameaças, o cajado, é uma arma, é uma ferramenta, usa, Pai, essa arma, contra, a pombagira, que tem entrado, nesse casamento, e todos os demônios, nesses sentidos, de prostituição, de pornografia, de adultério, de brigas, de discussões, desentendimento, quando um olha, para a cara do outro, sente nojo, raiva, ódio, liberta, Pai, o teu filho, a tua filha, e muda completamente, essa história, Pai, e que haja, restauração, restituição, e completa mudança, assim, finalizo, esse momento, de oração, Pai, declarando, que todo o trabalho, feito, na mata virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, para a saúde, dessa pessoa, ficar debilitada, e até essa pessoa, morrer, para o financeiro, para essa pessoa, perder tudo, ou tudo, ficar amarrado, para a família, ser destruída, e o casamento, da mesma forma, e não só o casamento, como a vida, amorosa em si, namoros, noivados, pessoas, que são solteiras, solteiros, pessoas, que estão desimpedidas, e querem encontrar alguém, Senhor, coloca as tuas mãos, e abençoe, coloca as tuas mãos, e honra, Senhor, e que a benção, do Senhor, meu Pai, seja sobre cada um, Pai, e que no nome, de Jesus, Pai, o milagre, e a benção, do Senhor, meu Pai, seja sobre ele, e seja sobre ela, em nome, do Senhor Jesus, Pai, e todo o mal, saia, 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 em nome, de Jesus, Amém, e amém. Aleluias, glória a Deus, então irmãos, verifique o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like aí, tá bom? Verifique se você se inscreveu no canal, e amanhã, eu aguardo você, para mais um dia de oração, não se esqueça, que nós estamos postando, esses vídeos aqui, ao meio dia, tá? Um abraço, um beijo no seu coração, não se esqueça, que nós amamos vocês, em Cristo Jesus. Valeu!